Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Num oferecimento do Sabonete Briss, com o refrescante perfume da menta campestre, você vai assistir agora Os Apóstolos de Judas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais um instante. Eu tô morrendo de fome. E eu, então? Mais um minutinho, meus queridos. Mais um minutinho e o jantar será servido. Pronto, Mrs. Pedro. Pedro? D. Pedro I. D. Berenice, a Princesa Isabel. Por favor. A BLADE RADIO Oferecimento, Brice. 20 minutos de férias todos os dias. Estamos apresentando Os Apóstolos de Judas. Por favor, Sr. Pedro. Obrigado. O pessoal todo já se levantou? Sim. Apenas o Mr. Taylor ainda não desceu. Eu vou avisar a Srta. Ketrim. Não, não, não Ketrim, não. A Katarina não me interessa. Eu só quero falar com a Dona Ébora. Um momento eu vou avisar. Obrigado. Pedro, o que você está fazendo nessa hora da madrugada aqui? Primeiro bom dia, né? Tá, bom dia. Mas o que aconteceu? O que você está fazendo tão cedo aqui? Não aconteceu nada. Eu só quero falar com a tua mãe. Falar o quê? É com ela, não te interessa. Vamos, doutor. Se você quiser, estamos bastante atrasados. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, bom dia. Está tudo bem, Pedro? Está tudo bem, William, claro. Eu só vim aqui para falar com a Dona Evelyn. E é bom que o senhor esteja presente, porque assim o senhor também ouve tudo o que eu tenho para dizer. Bom dia, Pedro. Bom dia, Dona Evelyn. Bom, Dona Evelyn, William, ontem, a Catarina e eu ficamos noivos. Bastante coisa foi dita. Bastante bobagem também foi dita, né? Mas o que tinha de mais importante, fora os dois quadros, deixou de ser dito. É por isso que eu estou aqui hoje. Dona Evelyn, William, eu agora que vou me casar com a Catarina, eu já tenho meus planos. Planos para depois de casado. Eu vou vender aquele carro que o meu irmão me deu e com o dinheiro vou dar de entrada num caminhão. E aí, eu vou fazer transporte por esse Brasil afora. Já viu que a nossa casa vai ser o caminhão, né? Você topa? Já pensou, Catra, em dia? Parar na estrada, beber água da chuva. Parar no campo, comer margaritas. Oh, o Brasil só não é um país perfeito porque não tem neve. Quer dizer que os nossos filhos vão nascer dentro do caminhão? Ah, é, já nasce dentro do ofício. Quer dizer que você não pretende se fixar num lugar determinado. Oh, Dona Evelyn, desculpa, mas o que eu tinha que dizer para a senhora e para o William, eu já disse. Agora, a resposta é da Catarina. Topa! Mas é claro que eu topo, seu tonto. Não, não, é porque tudo precisa ficar bem claro, né? Dona Evelyn, a senhora viaja hoje mesmo? Hoje à noite, às 10 horas, do Guilhão, não, do Guilhão não, de Viracopos, Viracopos. Você vai nos acompanhar, não? Oh, claro, nós vamos todos, né? Ah, tinha uma outra coisa muito importante, é um convite da Berenice. Aliás, não é bem um convite, não, uma exigência. A Berenice pediu que, pediu não, exigiu que vocês todos estejam hoje à tarde, às 3 horas, para a inauguração da escola. Ah, mas é claro que nós vamos estar. Aliás, ela já tinha falado comigo isso. O seu irmão vai estar presente? Não. Ele ainda está viajando. Mais leite, Marina? Não, mãe, não. Muito obrigada. Eu já vou indo embora. Eu estou bastante atrasada. Ainda tem bastante tempo, Marina. São só as sete e meia. Você começa só às oito e meia. Ah, eu sei disso, tio Cristiano. Mas já pensaram se eu chego atrasada logo no meu primeiro dia de trabalho? Já pensaram? Eu iria morrer de vergonha. Você lá é? Eu sou secretária. Sou terceira secretária. E você gosta? Como é que eu vou saber? Começo hoje? Não, eu digo lá do lugar, do pessoal, dos seus futuros colegas. Das suas futuras colegas. Eu não sei, mãe. Eu ainda nem conversei direito com eles. Praticamente, eu só fui apresentada. Mas eles me pareceram todos muito gentis. Foram muito amáveis comigo. Eu tenho a impressão que eu vou me dar muito bem lá. Se Deus quiser. Ai de querer. Bem, bem. Eu já vou indo embora. Tchau, mãe. Tchau, filha. Que Deus proteja você. E que dê tudo de bom para você, minha filha. Obrigada, mãe. Vai, vai. Tchau, tio Cristiano. Tchau, mãe. Vai, espera. Para te dar muita sorte, Marina. É, já vou indo embora. Tchau para você. Tchau, filha. Tchau. Você veio almoçar, né? Se eu não vier, telefono. É mesmo. Eu já tinha esquecido. Agora nós somos gente fina. Temos telefone. Você já decorou o número, Marina? E o tio Cristiano da frente para trás, de trás para frente, de tudo quanto é jeito. E eu ainda vou levar uns dois dias para decorar. Tchau, mãe. Tchau, filha. Vai com Deus. Vai com Deus. Tchau, tio. Tchau, Marina. A sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Vai. Vai com Deus. Vem. Tchau. 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 Eu gosto muito dessa casa, Cristiano. Não sei, mas eu acho que ela vai trazer sorte para a gente. Vai sim, Dulce. Deus permita. E que traga, principalmente, muita sorte para a Marina. Vai trazer. Principalmente para a Marina. Você vai ver. Agora, de casa nova, ela no emprego novo, com juízo. Tudo vai ser tão bom daqui para frente. Tão bom. Se bem que a gente vai sentir muita saudade daquela gente boa lá da feira. Passa. 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 Aplausos Bom dia Como vai minha querida? Você está bem? Que bom é você? Põe querido, põe mais Você vai bem querida? Tudo bem E você né? Tudo bem? Você está bom? Dona Fátima querida, como vai? Ah Brinice Que bom vê-la Vem aqui Brinice Estás linda hoje Cada dia que passa Ficas mais linda Vou ter que me cuidar um pouco Incrementar um pouco Os fós Os cremes As espumadas Se não acabas ficando mais atraente que eu Então, esta tarde às três horas Estamos combinadas? Ah sim sim, às três horas E como vão os trabalhos? Está tudo pronto para a inauguração? Tudo pronto Nós, nós já vamos começar com trinta crianças Que beleza Imagina o trabalho que tiveste E o trabalho que ainda terás pela frente Não, não, a Dona Raquel, mãe do Ronaldo Que é professora também Me ajudou muito Nós vamos trabalhar juntas Assim que, e assim que eu deixar a feira Definitivamente Vou lá ter todos os dias Para te ajudar também Meu Deus, vai ser tão bom Quero E, 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 e... Mais alguma carta dele? Não Nem ontem Nem hoje Amanhã eu receberei Agora eu preciso ir Eu tenho um mundo de coisas De fazer para a inauguração Não se esqueça, hein? Três horas Não, não, não Não, não Não esquecerei, não Não, tchau Tchau Tchau, querida Tchau Priscila Priscila Priscila, anda cá, minha filha Anda cá Da cá Que Priscila Minha filha Que Par-me dias um favor? Ah, naturalmente Olha, vou pegar um táxi E vou até a igreja de São Judas Tadeu Tu vais comigo? Ah, vou sim, claro Mas e eles? Ficou sozinhos? Pois claro que sim Que E é bom irem se habituando Que dentro de mais alguns dias Que Bem, que Vamos pegar um táxi E vamos até a igreja de São Judas Tadeu Que vou fazer um pedido a ele E que se ele não me atender Os melhores ovos do mundo Vamos estar para um dia Vamos lá, preguês Vamos lá, preguês Vamos lá, vamos lá Vai chegando, minha gente Vai chegando pra cá, vai Ovos de primeira quadrada Ovos prontíssimos Ovos prontíssimos Ovos prontíssimos Olha que preguês Olha aqui Ovos prontíssimos De primeira quantidade Ovos prontíssimos Ovos prontíssimos Olha que preguês Vamos lá, preguês Vamos lá, preguês Vamos lá, preguês Baratinho, preguês Olha aí o preço aqui Bom dia, bom dia Como é que vai? Muito trabalho? Está bem? Prazer em vê-la Simone, querida Como vai? Você está bem? Tudo bem Bom dia, como é que vai? Tudo bem, a senhora Tudo bem, a senhora A senhora está passando A senhora está bem? A senhora está bem? Então vem aqui, eu quero falar com a senhora um instante Por favor Doutor Mitila Eu só passei aqui pra lembrá-los Que todos nós temos um compromisso Hoje às três horas, hein? Ah, sim, senhora Ótimo Então os espero às três horas Sem falta, hein? Sem falta, nós estaremos lá Tá bom Até a tarde, então Até a tarde Até logo Ele vai estar presente? Ele está viajando Ah, que pena Dona Berenice Eu queria fazer uma oferta para a escola Para a sua escola Aqueles dois quadros que eu tenho lá em casa Do nosso imperador e da Marquesa de Santos Se a senhora quiser aceitá-los Eles ficarão maravilhosos no salão principal São seus Doutor Mitila, eu estou tão comovida que Eu não estou encontrando sequer as palavras comuns para lhe agradecer Os agradecimentos são meus por aceitá-los A senhora Vão ficar entre as crianças E é muito importante que a nova geração que está se formando Aprenda a respeitar os seus heróis A senhora não acha? A senhora não acha? Sim, é importante Bem, nós vamos começar Quem sabe teremos seguidores A semente é que é muito importante Mas a semente não é minha É do Judas Agora eu preciso trabalhar Vender nossos ovos Só mais uma coisa Eu queria lhe dizer A senhora é a criatura mais maravilhosa Que eu conheci Que eu conheci em minha vida Agora eu preciso trabalhar Vender nossos ovos Vamos chegando Vamos chegando Olha aqui Olha aqui Olha a assenção Olha ele Olha a assenção Olha a franchitura de todos Olha aqui Olha que freguesa Porta, porta Guarda qua Guarda como ela não está Guarda quera Olha que beleza de obra Olha aqui Olha que lindo Olha queiro Olha que beleza de obra Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 20 minutos de férias todos os dias. Estamos apresentando Os Apóstolos de Judas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui está a sua correspondência. Muito obrigado. Com licença. Pois não. Vamos lá. Vamos lá. Este senhor é o dono. Ele estava viajando, está chegando hoje. Viajando com a esposa? Ele é solteiro, noivo. É o dono de tudo? De tudo. Ele é o rei do ferro velho. Com licença. Pois não. Com licença. Se o senhor não estiver muito ocupado... Por favor, sente-se. Oh, não, não. Obrigada. Eu não quero roubar do seu tempo. Eu não tenho esse direito. Eu vim aqui apenas apresentar-me. Como o senhor estava viajando... Eu sou Marina Ferreira. Sua nova funcionária. Muito prazer. Mas sente-se, por favor. Oh, o senhor deve estar muito ocupado. Sente-se. Realmente, eu... Eu estive viajando. Eu voltei ontem à noite. Mas, por favor, sente-se. Obrigada. Eu... Eu tenho que dar algumas ordens no escritório... Eu volto no instante. Esteja à vontade. Obrigada. Obrigada. Estamos apresentando... Os Apóstolos de Judas. Oferecimento... Bris. 20 minutos de férias todos os dias. Estamos apresentando... Os Apóstolos de Judas. Então, todos os apóstolos de physicalidade... Um apóstolos de compadre... Olá, o senhor! O Private! Aplausos 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 Verso un mondo colorato Verso nuove realtà Che succede? Che succede? L'orizzonte non c'è più Nela mente trasparente sei rimasta solo tu. Sono bianche le pareti, il tuo viso su di me. Naufragare, il tuo viso inventato insieme a te. Le tue mani, le tue mani innocenti su di me. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Le tue mani, le tue mani innocenti su di me. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Come calda la tua pelle. Come calda la tua pelle, sto temando più di me. Come calda la tua pelle. Come calda la tua pelle. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.